E mesmo sem nenhum caso confirmado de coronavírus no estado, aqui em Goiânia, as vendas de máscara e álcool em gel dispararam nas farmácias. Nas farmácias e drogarias da capital, a pergunta mais comum tem sido essa. Eu queria ver se vocês têm álcool em gel. O motivo dessa procura, a dona Edneia tem na ponta da língua. Como eu ando muito de ônibus para cima e para baixo, e já chegou no Brasil, eu optei por comprar para ficar mais seguro, prevenir. E ela acabou levando uma das últimas unidades. O álcool em frascos maiores e convencionais já acabaram. Como pegou a gente desprevenido com uma procura tão alta, nós não conseguimos repor ainda. Apesar da grande procura, de acordo com os infectologistas, as máscaras são recomendadas para pessoas que apresentem algum sintoma. Assim, se ela estiver contaminada por algum vírus, ela não vai transmitir para outras pessoas. Mas se você não apresenta nenhum sintoma, as dicas são tomar alguns cuidados, principalmente com a higiene. O seu Judas chegou nessa drogaria procurando máscaras para a sobrinha, que é comissária de bordo. Não encontrou, mas os cuidados para evitar a doença, ele sabe de cor. Primeiro, evitar aglomerações na medida do possível, principalmente fechadas com ar-condicionado. Segundo, lavar sempre as mãos e lavar direitinho. Terceiro, que ao transitar também, evite contatos com superfícies que podem ter sido usadas imediatamente, corrimões de ônibus, por exemplo. E prevendo a possível baixa nos estoques, o Sérgio já comprou logo uma grande quantidade de álcool gel. Comprei um vidro de dois litros, uso umas cinco a dez vezes por dia. Mas nada de pânico. A maior parte das farmácias e drogarias devem ser reabastecidas com álcool gel ainda hoje. Provavelmente vai chegar em todas as lojas hoje, mas a gente tem um estoque saudável para poder estar atendendo a população. Mesmo não se pode dizer das máscaras. As máscaras, infelizmente, a gente está tentando comprar, mas é um produto que realmente está escasso no mercado.